6 declarações para você declarar dentro do seu lar hoje, exatamente hoje, se você não estiver em casa agora. Salva este vídeo, dá pausa nele e assim que você chegar na sua casa, abre o vídeo e declare exatamente o que eu vou te dizer aqui. Primeira declaração que você vai dizer é, eu declaro que a paz de Cristo reine sobre o meu lar. Segunda declaração que você vai dizer em voz alta, eu repreendo todo o espírito de enfermidades e de contenda. Terceira declaração você vai dizer que a destra da misericórdia do Senhor esteja sobre a minha família. Quarta coisa que você vai declarar, nenhuma arma fojada contra a minha casa prosperará. Quinta declaração sobre o teu lar, você vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Sexta e última declaração que você vai dizer com muita fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare com muita fé e esteja uma família renovada, restaurada e abençoada, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas também estejam declarando bênção sobre o seu lar, em nome de Jesus. Declare com muita fé e esteja uma família renovada, em nome de Jesus.